Hey guys, tudo bem com vocês? Gente, olha essa cara de sono, não sei se dá pra ver ainda Meia hora que acordei Coloquei uma blusa de frio porque não sei o que aconteceu aqui em Ancona Tá chovendo feito... Não, agora não tava chovendo mais não, mas tava chovendo muito Agora eu vou gravar com vocês porque, como vocês sabem, tô indo pra Roma em setembro Então eu preciso gravar muitos vídeos Porque eu vou ficar tipo um mês, dois me adaptando lá Tendo que ver se vou achar um lugar pra eu poder gravar assim, sentar, entendeu? Um lugar legal pra vocês Então, por isso, pra que vocês não fiquem sem vídeos, né? Até lá, eu preciso gravar muitos vídeos aqui Que aí vocês vão tendo vídeos e tudo Porque eu vou acumulando tudo no computador e soltando quando estiver em Roma Então, se você quer bater um papo comigo, é só continuar assistindo o vídeo Eu anotei o que eu tenho que falar com vocês, algumas novidades Coisas que vocês me perguntam muito E por aí a gente vai batendo um papo Vamos lá, né? Um dos assuntos que eu queria falar com vocês Que eu acho que não ficou claro pra todo mundo Eu falei uma vez no Snap Que pra mim foi muito delicado E eu não vou ficar repetindo ou gritando pra todo mundo ouvir Tipo, algo que é muito meu, sabe? Mas já que vocês estão dentro, né? Do canal Vocês participam da minha vida E sei que vocês perguntam Por preocupação mesmo Claro que tem pessoas que perguntam, né? Só pra, enfim, fofocar isso Super normal Mas, enfim É sobre o meu término de namoro Gente, eu terminei Eu e o Dan terminamos É tipo, há uns três meses, quatro E a gente não falou eu, né? Mas, porque eu que tô mais exposta na internet Mas, porque pra mim foi muito difícil Comprar ele, né? Obviamente, qualquer término de namoro Seria muito estranho se a gente ir Tipo, uhul, terminamos! É! Entendeu? Mas, assim E eu não sabia também como lidar Que foi a primeira vez Tipo, uma coisa é você ser uma Não que eu sei Eu não sou famoso, entendeu? Mas, por ter vocês Querendo ou não É... E ter que expor isso na internet Sabe? É tipo Sei lá, fazer um vídeo só sobre isso Entendeu? Tipo, nada a ver Mas, a gente sabe É... O tanto que Assim, foi bom Foi tudo muito de Deus A gente foi bem tranquilo É... A gente, às vezes, se fala também Porque a gente cresceu muito Numa amizade, sabe? Mas, tudo teve também Suas dificuldades Teve... É... Né? Seus... Seus tristezas Seus sofrimentos Que é super normal É... E depois eu falei Eu acho um mês depois Do dois Que terminei no Snapchat Só que aí eu fui fazendo vídeos Liguei pra vocês Muitos de vocês ainda Tavam achado que tava Eu tava com o Daniel Gente Nessa parte Não se assustem Talvez eu vou ficar Muito branca Mas não se preocupe Eu também voltei um pouco morena Da JNJ Mas, assim Vocês vão ver no final do vídeo Que é mais a questão da luz Que realmente Deixa ainda mais branca Minha pele Mas tá tudo tranquilo Não se assustem Realmente Vocês vão ver Uma diferença de cor Com o meu corpo Com a minha cara Mas depois vai melhorar E assim... Aconteceu, né? E muitos me perguntam E os jovens como nós? Como é que ficou? A gente deixou os jovens como nós Aberto o canal Por quê? Porque muitos de vocês Os que já estavam sabendo Que me seguem no Snapchat Se você não me segue no Snapchat Vou deixar aqui, né? Pra vocês Ou é no começo do vídeo Me segue lá Eu falei E assim A gente deixou o canal aberto Por quê? Porque muitos de vocês Pediram Jade, nos ajudou tanto Nos ajuda tanto Por favor, deixa o canal aberto Porque querendo ou não Mesmo tendo poucos vídeos Tem muitas formações, sabe? E eu acho que ajudou realmente Muitos casais Muitas pessoas E ainda ajuda Quando alguém tem uma dúvida E vai lá no canal E vai tirar uma dúvida e tudo Vai relembrar do vídeo Então A gente sabe de como foi bom, entendeu? De como foi de Deus Esse tempo Do canal Jovens Como Nós Porque ajudou muito as pessoas Até hoje, né? Vocês pedem pra tirar foto com o Dan E a gente fica feliz com isso, né? Muito feliz mesmo E E eu acho que foi uma missão maravilhosa Essa aqui do Jovens Como Nós Que ajudou muitas pessoas Mas enfim Então Tá tudo bem agora Tá tudo mais tranquilo Estamos nos readaptando E entre a gente também Foi tudo um término muito tranquilo também Esse é o mesmo meu aniversário Uhul Quero parabéns, viu, gente? Então Eu amo aniversários Vocês podem mandar os parabéns Se vocês quiserem Amo, amo mesmo Então Eu sempre tenho que estar comemorando Nem que seja só com uma pessoa Eu amo aniversários Sério, gente E é isso, gente Então Dia 20 de agosto É meu aniversário JMJ Gente, foi maravilhosa JMJ Foi muito tudo providência Porque eu me inscrevi muito em cima Então acabei nem ficando com o grupo Xalão, 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 sabe? E eu ia pra um colégio Tipo, nada a ver Com De uma paróquia Tipo, nada a ver, sabe? Comigo E aí Eu Peraí, cadê o pó, querido? Ah, tá ali Então Eu fiquei tipo Ai meu Deus Só tô indo por Deus, né? Porque foi muito de Deus Foi muito de Deus É engraçado Eu sentia Que no último momento Eu iria pra jornada Sabe? E isso aconteceu É Então eu fui E Fui realmente Por Deus, sabe? Foi Tudo por um propósito, sabe? Por intenções minhas E também Pelos jovens do mundo Pra rezar pelos jovens do mundo Todo Porque, gente Esse mundo lío tá difícil Mas enfim Quando a gente chegou Eu ia ficar nessa escola Mas eu fiquei muito chateada, sabe? Não ia estar com o xalão Ia estar muito ruim E depois pra ficar procurando o povo Porque eu poderia querendo não Me encontrar com o povo Mas Tá me sentindo muito só Até que Eu encontrei Uma leitora E amiga dela Que Elas são do Rio de Janeiro Um beijo, Isa Linda Linda E Mari Ela disse que Sabia Porque a Isa Falou pra ela Mas ela não é De assistir essas coisas E Lindos Cariocas Ah, Mari Eu amo carioca E elas falaram Aí elas disseram Não, a gente vai ficar na cara De uma polonesa E tal E tal E tal Aí eu disse Oh, meu Deus Coisa boa E era tipo Atrás da paróquia Onde a gente ia ter As catequésias e tudo E se encontrar com o povo E tal Aí Quando chega Essa menina A Natália Um beijo, Natália Eu não sei se você está entendendo Ela falava um pouquinho Em português E ela simplesmente Chegou e tal E disse Não, porque eu posso Hospedar mais uma pessoa Aí eu Oh E aí eu tinha dito Não, vamos ver se ela Pode ir hospedar Só que ela não tinha falado nada Aí eu disse Não acredito Eu odeio de mim, né Aí eu querendo disfarçar Sem pedir nada Aí pronto Acabei ficando na casa Dessa menina A mãe super legal Todo dia dava lanche Pra gente Era muito engraçado E Mas assim A gente foi muito bem acolhido O pai dela falava também Um pouco italiano Entendia Italiano Enfim Então foi tipo Muito, muito Mas muito bom E assim Acho que Deus Ele tem providenciado Muito nisso E O resto da jornada Eu com medo de ficar sozinha Foi às vezes até difícil, né Mas sempre estava com alguém E eu estava também muito mal Porque Eu queria querendo não estar Com o xalão de Roma E estava muito complicado, né Porque eles nem estavam na paróquia Que Iam ter as catequésis Porque era dos brasileiros Então Os brasileiros Estudos da missão de Roma Estavam em outra paróquia Eu querendo conhecer os novos jovens Os novos jovens não Os jovens Do xalão de Roma Ou até os amigos do xalão Enfim Que nem todos são do xalão Lá Até que A gente conseguiu, né E eles queriam Não, Jade Você tem que estar com a gente Tem que estar, entre aspas, né Com a gente Você é da missão Vai, vai dar certo E tudo E no final Deu tudo certo Conheci muitas pessoas Muitas pessoas Os jovens, né De Roma De Tíbita, Castelana Que é essa cidade perto E por aí vai Então eu fiquei muito Mas muito feliz Conheci muitas pessoas especiais Muitas mesmo E finalmente Eu me senti muito Como é que eu posso dizer Eu me senti família E me senti eu, sabe Porque eu sempre fui como brasileira E você segurar a sua bandeira Mesmo você sendo ítalo brasileiro Você segurar a bandeira da Itália Tipo, sim Pra mim era um sonho E ir na jornada como italiana Pra mim, tipo Perfeito, entendeu E então foi maravilhoso E poder evangelizar Poder ser xalão E falar com pessoas Sabe Do seu país Você tendo conhecido o carisma Em outro país Sabe Tipo, é toda outra coisa E foi muito, muito bom Fiz muitas amizades Que tipo, agora Estou falando quase todo dia E tal E eu demoro muito Pra eu colocar o contorno Mas tudo bem Porque nem é esse o pincel Mas Já que eu não estou achando E assim, gente Deus, ele é muito bom Muito bom mesmo E Consegui passar a vigília Que eu estava sem o ticket No meu kit Tinha faltado Os tickets Do Dos ingressos Né Do Para os eventos mais importantes Simplesmente, né E eu não sabia onde eu ia ficar E tal Conseguiram pra mim Pra eu poder ficar Com o xalão de Roma Então eu fiquei muito feliz Consegui ver a Débora Pra quem não sabe A Débora Viveiros E minha madrinha E tipo Uma das minhas melhores amigas E a Luana também Que é aquela lorinha alta Vocês conhecem Quem assim Assiste sempre o canal Sabe quem é Então eu fiquei muito feliz A Débora também tentou Quando soube dessa coisa do ticket Arranjou até um ticket Pra mim Só que aí Pura obediência Eu fui com o povo de Roma Né Pra poder ficar com eles Mas também não teria dado muito certo Porque quando a gente chegou lá Na vigília Eu nem avisei isso Pra Débora Mas depois eu falei E tudo E ela também não tinha nem conseguido Falar comigo Porque Foi uma confusão Tipo Nosso setor Estava super mega Ultralotado Então a gente ficou fora Mas tipo assim Foi uma vigília maravilhosa E Só acho que assim Foi muito mal distribuída Todo mundo falou isso Mas gente A experiência Foi maravilhosa Sério Maravilhosa Também a primeira missa Com o papo O papo falando sobre os jovens aposentados Eu confirmo demais A gente tá muito A gente não é mais jovem Então Ele Reforçou Né Essa coisa da juventude De sermos jovens Fortes Uhul Pra cima Querendo Pra mudar o mundo Sabe Pra mudar o mundo E não esses jovens Que ficam no sofá Que Pra certas coisas A gente tem Muita força Mas pras coisas de Deus Pra mudar o mundo Não temos Né Então Eu fui de avião E fui pra jornada de avião E perdi várias vezes Depois achei alguém Pra ficar esperando comigo Foi maravilhoso Mas na volta Eu tive a possibilidade De voltar também Com o xalão de Roma Então fiquei muito feliz De trem Então foram 20 horas de trem Foram 10 Da Polônia Até Viena Aí Já aqui A gente chegou 7 horas da manhã Só 7 horas da noite Ia ser nossa volta De Viena Pra Roma Então a gente passou O dia todo em Viena Vão sair Vai sair o vlog Eu não sei se vai Sair só uma primeira parte Porque eu vou ter que Dividir esse vídeo Esse vlog da jornada Em várias partes Foi muito bom Consegui ver todo mundo Consegui ver todo mundo Então pra mim Foi uma experiência Maravilhosa Maravilhosa mesmo E faria tudo de novo E Eu quero sim Ir pra jornada No Panamá É perto do Caribe De Cancun Então tipo assim Tô super empolgada Eu quero ir E vamos ver né Se Deus Me ajuda nessa providência Também pra ir Pro Panamá Mas assim Eu quero ir Eu hoje Já de tele Quero ir de todo Outro jeito Quero fazer uma viagem Antes e por aí vai Mas espero que Dê tudo certo Estou indo pra Roma Em setembro Depois da reciclagem Por eu voltar Mesmo sendo perto de Roma Por eu voltar dia 29 Ainda vou voltar pra Ancona Pra resolver algumas coisas Pelo menos É o que está Marcado pra Agora né Pode ser que Esse vídeo saia Mas aí Da reciclagem Eu vou direto pra Roma Eu não sei Mas enfim Até agora Eu decidi com meus pais Pra voltar Nem que seja pra passar 2, 3 dias aqui em Ancona Resolver algumas coisas Que precisa Banco Essas coisas e tudo E depois Eu quero ir logo em setembro Porque Eu tenho que Tenho que estar lá Pra resolver algumas coisas Da faculdade Pra quem não sabe Eu vou continuar meu curso Na verdade Eu vou ter que Começar tudo de novo Mas não tem problema Mas por que Eu estou indo pra Roma Porque por eu ser Discípula de segundo ano Que depois Próximo ano Se for da vontade de Deus Não sei né O que vai acontecer Próximo ano Eu tenho que viver Bem o meu discipulado Então Por a gente Eu e minha família Viemos pra cá Como missionários Aqui em Ancona E aqui em Ancona Não tem xalom ainda Meus pais Como consagrados Podem viver O carisma longe Eu por ser discípula É bom eu viver Ainda na comunidade Indo segundo e sexto Segundo e quarto Porque aqui é segundo e quarto A célula Né Ao vivo O meu ministério Tudo Tudo lá Entendeu Então Eles disseram Você não vem com missão Mas você vem pra viver Né O seu discipulado Mas eu vou aproveitar E estudar E era engraçado Antes de saber Que a gente ia vir pra cá Em missão Eu já tinha esse desejo De estudar fora Em Roma Sempre fiquei com saudade Sabe Da Da Itália E queria fazer Essa experiência em Roma Então veio essa oportunidade Foi maravilhoso Então tô indo pra lá Por isso Mas eu tô aproveitando Pra ir estudar Então vai ser muito Muito bom Espero que Deus Abra as portas E que dê tudo certo Então Em setembro Eu preciso estar em Roma Já Minhas aulas começam Só a final de outubro Mas em setembro Vai ter as inscrições Vai ter a prova de conhecimento Depois só em outubro Que vai ter Sei lá A matrícula Essas coisas Então Eu acho que pra final de outubro Que começam as aulas mesmo Então Tô muito empolgada Tô muito feliz Não sei como vai ser Essa questão da saudade Dos meus pais Mas graças a Deus É só três horas daqui Então Eu vou Tentar Se Deus providenciar Uma vez por mês Eu vou ficar vindo E tudo Aqui em Ancona Pra ficar com meus pais Meus pais Às vezes irão Lá pra Roma E por aí vai E vai ser muito Muito bom E eu acho bom Eu preciso ir Sabe gente Porque eu acho que vai ser Uma experiência muito boa Até pra eu crescer Pra amadurecer Vou voltar com o blog Gente Eu vou voltar com o blog Já fiz todo Como é que eu posso dizer Todo o planejamento Tudo aquilo que eu tô precisando Os posts até final de setembro Né? Por enquanto Vou voltar então Com os posts Vai ser Quarta e sexta Decidi já E vai tá de cara nova Então Vão lá Acesso Eu vou deixar aqui Pra vocês Aqui embaixo Tudo que vocês Como vocês acessarem Vai ter falando Sobre coisas espirituais Quero voltar com a afetividade Mesmo não tendo mais O canal Jovens Como Nós Eu quero voltar Seja no canal Como no blog Partilhar coisas minhas também Sempre baseado na igreja Mas também Do que eu acho Sobre isso Sobre coisas que eu passei também Sabe Muito conselho Conselho não Mas o que eu penso Sabe Sempre baseado Nas coisas da igreja Obviamente Mas também Sobre filmes Que eu amo filme Looks Do dia Então tipo Tô aproveitando O verão europeu Pra poder tirar Muitas fotos bonitas Pra vocês E ir postando E o que mais Sobre Looks Inspiração Do mês Que eu vi no Instagram Que eu vou salvar Pra vocês Fotos Inspiração Que eu amo E O que mais Sobre O que tá na moda O que tá em alta E é mais ou menos Isso Sabe Eu vou Abrir um canal Italiano Tá Mas assim Vai ser muito um teste Porque eu não conheço O italiano Nessas coisas Sabe Eu sei que o brasileiro Ele não deixa na mão Porque assiste essas coisas O italiano nem tanto Mas eu vou começar Com vídeos Muito curtos Tipo de maquiagem Não ensinando Mas tipo Como eu falei pra vocês Só compartilhando mesmo O que eu faço E pronto Mas nada Explicando E tudo Vão ser vídeos Muito curtos Alguns eu vou pegar Aqueles que eu faço Aqui pra vocês Eu vou pegar Só algumas partes E botar lá Então não vai ser falado Pelo menos até agora E eu quero ver no que vai dar Né Torçam por mim Porque se der certo Eu vou começar a fazer vlog Também italiano E por aí vai Pra finalizar Vou passar o meu batom Que há mil anos Que eu não boto Eu gosto muito de fazer Primeiro contorno Mesmo não tendo Nada a ver E o bom que eu fico Falando com vocês Olhando pro espelho atrás Foi mal gente Com esse lápis Que vocês sempre me perguntam Qual é a cor da boca Não sei o que Lápis de boca Da Vult Da Kiko Não aparece mais No número de tantas vezes Que eu uso esse negócio E gente Como tá crescendo o canal Viu Tô muito 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 feliz E eu acho que Deus Realmente Ele é fiel Naquilo que ele diz Que seja o que Deus quiser Né É O importante Que agora Agora E sempre Será Possa ser Na verdade Meu Deus Olha os verbos É importante Que continue sendo Pré-evangelização Eu gosto Gosto muito Sabe De ter vocês Como amigos Eu me sinto bem Sabe Compatilhando minha vida E eu tô amando A interação de vocês Então muito obrigada Sério Então é isso Pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado De verdade É Eu tô muito feliz Pela interação de vocês Sério Muito 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 Feliz E eu espero Que a gente cresça Cada vez mais Rezem por mim Por esse novo De Deus E vão ter outros vídeos Sobre isso Com pessoas especiais E por aí vai E eu espero Que Deus providencie Pra que eu continue Gravando vídeo Lá em Roma Vou continuar Mais assim Que tem um espaço legal Com uma luminosidade Legal também Pra poder sentar Às vezes Não só o vlog Mas sentar E falar com vocês Com mais calma Tá Não esquece de curtir De compartilhar De comentar Temas de vídeos Que vocês querem ver aqui Se inscrevam no canal E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau